Eu descobri que agora é cedo Me disseram que ainda vai doer demais Mesmo que eu não sinta medo Já me disseram que o pior tá pra chegar E agora acordo cedo Já que não tenho mais ninguém pra conversar Fui descobrir que era medo Talvez queria só pagar pra ver Se a sorte me deixa Seguir de uma vez O que eu quis foi viver em paz Perdi pra perder E só uma vez mais Eu quis te dizer Que a sorte ela vem e vai Difícil é saber Cuidado Passa o café ainda bem cedo Já que não tenho mais ninguém pra conversar Talvez ainda sinta medo Que as horas sem você já não vão mais passar Que talvez tudo era tão cedo Talvez queria só pagar pra ver Se a sorte me deixa Seguir de uma vez O que eu quis foi viver em paz Perdi pra aprender E só uma vez mais Eu quis te dizer Que a sorte ela vem e vai Difícil é saber Cuidar Que a sorte ela vem e vai Que a sorte ela vem e vai Que a sorte ela vem e vai Entrou